E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, voo de mala e tudo. E no vídeo de hoje, galera, a gente está em Albufeira. A gente vai passear aqui na região do Algarve. Vamos conhecer várias praias sensacionais. Então, bora com a gente nesse vídeo. E estamos chegando aqui em Albufeira. Gente, estamos aqui no Mirador, onde tem um elevador. O elevador aqui que você pega ele para ir para a praia. Olha que maravilha. E a extensão da faixa de areia aqui é bem grande, gente. Olha só. Vários quiosques ali. Lugar para você tomar sol. A praia aqui é linda demais. Vocês estão conseguindo ver esse mar azul. Está uma mistura de azul com verde. Está sensacional. Lindo demais. Então, olha aqui. A encosta, né? Com várias escadarias para você descer e acessar a praia. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso. Então, aqui é onde tem esse elevador. E lá é o centro da cidade. A gente vai caminhando para lá daqui a pouquinho. E a gente vai mostrar tudo para vocês aqui dessa cidade que é muito bacana, essa cidade de Albufeira. E eu já tive que colocar o meu bonezinho aqui porque, olha, está um sol. Tem um sol para cada um aqui nessa região. Está muito bonito o mar. A gente veio de carro. lá de Lisboa, a gente alugou um carro em Lisboa e veio para cá. A gente estacionou o carro aqui perto da praia. Foi em um estacionamento público, na rua mesmo, e não paga nada, pelo que a gente percebeu. Mas, assim, a gente já chegou agora e está impressionado com a beleza desse mar. Está lindo demais. Então, olha que legal, gente. Aqui tem restaurantes. Ali na frente tem lojinhas. Então, a gente consegue ir passeando e ir admirando essa paisagem. Olha só que lindo que está aqui. A paisagem maravilhosa. A gente consegue ir apreciando, passeando. A cidade é bem bonita. Ela é toda branquinha, assim, as casas todas branquinhas. E a Dona Bruna aqui já está olhando essas lojinhas, já mirou as lojinhas aqui e já vai reto nelas, né? Um sorvetinho. Pô, estou com vontade de um sorvetinho desses. Aí tem os restaurantes aqui. Uns bancos para descansar e admirar essa paisagem. Não, eu vou ali de novo porque, olha, está muito bonito aqui. Muito, muito bonito mesmo, gente. A cor desse mar está sensacional. Olha só, tem um caminho ali, ó, vai costeando. Deve dar em algum lugar bem bonito também. Olha que alto que é aqui. Ó, um bar com rooftop ali, bacana. Guarda-sol. Sensacional. Lindo demais, lindo demais. A primeira coisa que a gente vai fazer é almoçar, né amor? Morrendo de fome. Mostrar o que a gente pegou aqui. Eu peguei um frango piripiri, que ele vem na churrasqueira. Olha só, um frango assadinho na churrasqueira, com salada, batata. Veio uma azeitona e um pãozinho ali também de entrada. E a Bruna pediu sardinhas. Sardinhas com salada. Então, bora comer antes do passeio aqui em Albufeira. E devidamente alimentados. Um almoço econômico. É R$6,90 nossos pratos. Tanto a sardinha quanto o frango. E para quem nos conhece, sabe que a gente almoça assim, janta, nesses lugares econômicos. A gente não é muito de ir em restaurantes caros e tudo mais. Mas, para quem quer ver restaurante caro, bonito, pratos maravilhosos, segue lá o Estevam. Segue a... como é que é o nome daquela... Segue a Emeline. Lá vocês vão ver pratos chiques, drinks. Aqui é almoço econômico, gente. Onde tiver uma promoção de almoço, uma promoção de jantar, uma cervejinha barata, é lá que a gente vai estar. Olha, aqui tem uma praça. Com várias dessas barraquinhas também. Fazendo coisa no cabelo. Mais lojas do lado de cá. Logo ali na frente já é a praia dos pescadores, né? Isso. À noite, eu acho que aqui é bem badalado. Não é aqui que tem aquele monte de barzinho. Eu acho que é para lá tem um monte de bar. É bem agitado essa cidade. Ó galera, que legal esse lugar aqui coberto, ó. Você dá uma descansada depois do almoço, como a gente que comeu um monte. Vou mostrar um pouquinho mais aqui perto da praia para vocês. Que legal essa construção. Ruína. É um restaurante. E em cima, olha. Bora jogar um vôlei ou não? Agora depois do almoço. Olha que massa, cara. A cor da água está sensacional. E lá naquele canto tem as escadas rolantes. Também lá de cima daquele morro tem uma vista bem bacana. Depois a gente vai lá para mostrar para vocês a vista. É bem legal a vista de lá também. Bom galera, e aqui com certeza é a vista mais linda de Abulfeira. Aqui a gente consegue ver todas as casinhas brancas. Essa encosta bem bonita. Olha o tamanho dessa praia. Muita faixa de areia. Muito espaço. Muito legal, gente. Muito mesmo. Aqui eles estão montando um palco, eu acho. Porque eu vi ali uns outdoors de propaganda. Acho que vai ter show. Então vai ser palco aqui com um show. Bem legal esse espaço. Nossa. Sensacional. Então olha como é bonito o clima aqui. Como é bonito aqui as casinhas brancas. Então gente, olha que lindo que é essa vista aqui de cima. Para quem vem passear pelo Algarve. A gente recomenda muito que você venha até a Abulfeira. Porque é uma cidade linda, tem muitos restaurantes, muitos bares também, né? Se você gosta de uma vida mais agitada à noite, tem muitos bares. E essa vista aqui é sensacional. Olha só ali atrás. Muito legal. Não deixe de visitar Algarve. Agora vamos chegar ali naquele deck para dar uma olhadinha mais de perto na cor dessa água que está bem bonita. Nossa. Vamos chegar ali para ver o clima da praia. Olha a extensão de areia é longa, hein? Vai até lá atrás. Tem bastante espaço de areia para lá. E aqui esse deck de concreto, né? De cimento aqui. E a praia dos pescadores aqui de Albufeira. Olha só. Criançada brincando. Vou mostrar para vocês a cor dessa água, gente. Olha só, tá transparente. Linda demais a cor dessa água. Olha só. Olha, chegamos mais aqui na ponta. Acho que é coral ali. Mas olha só como dá para ver o fundo. Fundo de pedra, na verdade é pedra aqui embaixo. Olha só como dá para ver o fundo. De tão clarinha que é a água, a gente consegue ver o fundo dela. Olha só. Delícia de lugar. Bom, galera, e a dica do rolê é vir na praia Ninho da Andorinha. Aqui tem umas visões lindas. Um lugar maravilhoso também de conhecer. Eu vou chegar mais lá perto do mar para vocês verem a paisagem. Que coisa linda que é aqui. É muito, 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 muito bonito. Tem uma praia depois que eu vou mostrar para vocês que ela é linda demais. E aqui em cima para ver o mar também é fantástico. Nossa. Aqui é cena de filme. Cena de filme mesmo. Olha só. Olha que lindo, gente. Olha só que paisagem maravilhosa. E eu nem estou falando dessa paisagem aqui, ó. Essa beleza escultural aqui. Olha só, galera. Muito bonito. Vamos mais ali na ponta para mostrar para vocês. Esse visual maravilhoso. Aqui tem vários caminhos, ó. Como vocês podem ver, para lá, para lá. Vários caminhos para ir passeando, vendo a vista. Mas depois vocês vão ver uma praia bem bonita ali embaixo também. Bem legal. Então, vou deixar aqui o nome. É Praia Ninho da Andorinha. Olha que legal essa rocha ali no meio. Parece de filme mesmo, né? Olha só que bonito. Galera, se liga nesse lugar que eu vou mostrar para vocês agora. Olha isso. Olha a cor dessa água. Ah, o pessoal é de barco lá, ó. Olha só que show, gente. Vixe, aqui tem um caminhozinho. Será que eu dou conta? Vixe, vamos vindo aqui pelo cantinho. Vamos vindo pelo cantinho, que vai dar boa. Olha. Cara, que coisa mais linda, gente. Nossa Senhora. Sensacional. Era lá eu estava, ó. Quando eu filmei o barco, estava naquele canto ali, ó. Olha que lindo aqui de cima. Nossa, é bonito, né? Essa região, né, amor? Bem bonito. Eles fazem bastante passeios, né? Aham, bastante passeios mesmo. Essas formações rochosas, assim, no mar é muito bonito, né? Nossa. Esse lugar aqui é sensacional. E olha só, galera, como forma uma prainha, ó. Forma uma prainha. A água entra ali por debaixo da... Tem uma passagem de água e forma uma prainha. Olha a galera que está lá. Vamos descer lá pra dar uma olhadinha. Mas olha que legal. Pô, galera, dá um medo andar aqui, mas olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que massa, gente. Olha que massa, gente. Você não acerta no look pra vir fazer o rolê. Eu acesso a praia, é tudo aqui, ó. Escadinha de boa pra chegar lá. Vamos lá. Dia de aventura. E chegamos em Portimão, galera. Onde a gente vai pernoitar aqui. Vamos dormir dois dias aqui em Portimão. E olha o tamanho dessa praia. Estou impressionado com o tamanho dessa faixa de areia. É muito larga, gente. Meu senhor. Olha só. E aqui de cima tem uma vista bem bonita da praia. Olha que bacana. Agora já é mais final de tarde. Já é seis horas da tarde. Já saiu o sol. Mas olha que legal aquele canto lá. Que bonito. E essa faixa de areia, cara, é muito larga. Que bacana isso aqui. Olha que região bonita. E olha que legal. Vários barzinhos. E todos eles com uma vista da praia. Bem bonita. Olha só. Vários barzinhos aqui. Com essa vista. Muito bacana. Muito bonito, né? E aqui um carrossel, ó. Daqui a pouco ele deve ligar aí para as crianças. E agora a gente vai dar uma passeadinha. Lá tem um mirante lá atrás, ó. A gente vai lá dar uma olhadinha nesse mirante para ver como que é a vista da praia de lá. Chegando mais aqui na parte do mirante do lado direito. Temos a praia dos três castelos. Olha que bacana. Cara, eu acho muito lindo essas rochas no mar, assim. Olha que visão bonita que fica. Nossa. Demais. Vamos subir ali. Ah, olha que legal essa pontinha aqui, gente. Bem dos dois lados a gente consegue ver. Olha o tamanho dessa faixa de areia. Nossa, muito largo. E aqui dá para ver que a água aqui está bem clarinha também. Está bem bonita a água. Está verdinha aqui perto da areia. Está bem verde. Nossa, que praia bacana. Impressionado aí com a beleza dessa praia. E do outro lado também é bonito. Olha aqui. Desse lado aqui também. Olha que bacana essas rochas. Nossa, bem bonito desse lado aqui também. Mas por hoje é isso, galera. Espero que você tenha gostado de conhecer essas praias com a gente. Albufeira e Portimão. Se você gostou, já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal para continuar vendo vídeos como esse toda semana. E no próximo vídeo, continua o passeio aqui pelo Algarve. A gente vai para o lado de lagos e outras praias muito bonitas. Até lá. Tchau. 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 Tchau.